Campanha desfazendo os ventos contrários. Mateus capítulo 11, versículo 30. Os ventos contrários têm derrubado muita gente. Assim como derrubou Pedro. E o que é o vento contrário? É tudo o que vem pra te derrubar. Problemas no casamento. Saúde debilitada. Depressão. Ansiedade. Filhos envolvidos no mundo do crime. Tudo isso tem se levantado pra te derrubar como um vento contrário. E te afastar da presença de Deus. Está escrito. Quando sentiu o vento contrário. Ficou com medo e começou a afundar. Então gritou. Senhor, socorre-me. Imediatamente. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E disse. Como é pequena a tua fé. Por que duvidou? Nesta campanha. Os céus vão se abrir. E Deus vai soprar todos os ventos contrários da sua vida. Campanha Desfazendo os Ventos Contrários. De 29 de abril a 5 de maio. 22 horas no YouTube. Canal Pastor Gilvan Marques. Você não pode perder. Não quebre o pacto. Não quebre a aliança com Deus. Faça já o seu propósito. E você não pode perder. Este é o seu propósito. Quem está o seu Mann Building. Uma tarde eu vou fazer. Tão roаю. Isso vai ser. E você vai gerir.